T.S. Digital, abriendo produções, cê é bom dos moleque filhote Se sabes que de hoje é em contrato, mirando o T.T.T. que vai lá contigo Vi que tu mirava e estava chamando-me Vem, muéstrame o caminho que eu vou Tu és o limão e eu sou o metal E me vou acercando e vou armando o pan Só com pesado se acelera o pulso Já me está gostando mais que o normal Tudo o meu sentido está impedindo mais De que tomar o seu negócio é um apuro Despacito, eu quero respirar no seu pescoço devagar Balar no seu ouvido, te fazer arrebiar Quando estiver sozinha vai lembrar de mim Quero bailar no teu cabelo, quero ser teu ritmo Mostra pra minha boca, teus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Deixa-me ultrapassar, vou zona de perigo Até provocar teus gritos Esse caminho é te aperido Pasito a pasito, suave, suavecito Nós vamos pegando poquito a poquito E quando tu me beijar com essa beleza Eu sei que é malícia com delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nós vamos pegando poquito a poquito E é que essa beleza é puro pé-cabeça Virou pra montar o aqui Tenho uma labiaça Pasito a pasito, suave, suavecito Olha, nós vamos pegando de pouquinho em pouquinho E quando cê me beija com essa beleza Eu sei que é malícia com delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nós vamos pegando de pouquinho em pouquinho E você é moldura Não quebra a cabeça E pra te montar Sou eu que tenho a peça Sou eu que tenho a peça Ela sabe, trem, trem, bora meu parceiro O Hélio com divulgação Estamos juntos, hein Meu parceiro, que provoca os sonhos Aquele abraço do box, moleque, menino Receba a rédea das... Olha que avisa a mulherada Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarão Tô vendo o som do batidão Um copo de cerveja E a mina fica maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Olha que avisa a mulherada Que eu acabei de chegar Aqui no camarão Tô ouvindo o som do batidão Um copo de cerveja E as mina fica maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessa mina Que tá louca E traz um uísque ou de pá Pra nós comemorar Boquinha de açúcar Que acabou de chegar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Vou beijar na boca dessa mina Que tá louca E traz um uísque ou de pá Pra nós comemorar Boquinha de açúcar Que acabou de chegar Olha que avisa a mulherada Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarão Tô ouvindo o som do batidão Um copo de cerveja E a mina fica maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Olha que avisa a mulherada Que eu acabei de chegar Aqui no camarão Que eu ouvindo o som do batidão Um copo de cerveja E a mina fica maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Vou beijar na boca dessa mina Que tá louca E traz um uísque ou de pá Pra nós comemorar Boquinha de açúcar Que acabou de chegar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Vou beijar na boca dessa mina Que tá louca E traz um uísque ou de pá Pra nós comemorar Boquinha de açúcar Que acabou de chegar Tchau, tchau E aí, menino Canal link do MP3 E o YouTube tamo junto, hein Que isso é bom dos moleques Esse amor bateu de frente Não sai mais da minha mente Como faz pra segurar Que eu tô louco pra beijar Ah, 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 ah Areia branca vira nossa cama E descomparação vai e vem das ondas Janeiro você vem Fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Areia branca viram nossa cama E descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Areia branca viram nossa cama E descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Se o amor tiver paixão, se o amor tiver lugar Fica um pouco mais, fica um pouco mais Quais leis são 10 mil lives, com moral e das qualidades Meu parceiro jubilão divulgações E meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que mexe com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Da medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que mexe com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Da medida certa pra te enlouquecer E ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa E ela encaixa, quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa, com esse grave do beat ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Meu parceiro Tottenham Brito Noemi do Paredão Eleni Pogsões e Events Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejado, todo jeito, mexe com tudo Não sigo велense, perfeito, tem um poder Dá-me dar certo pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejado, todo jeito, mexe com tudo Não sigo велense, perfeito, tem um poder Dá-me dar certo pra te enlouquecer Eu disse ela encaixa, com esse grave do beat ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente o que ela encaixa Com esse grave do beat ela encaixa, com o cavaco e o pandeiro ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente o que ela encaixa Com esse grave do beat ela encaixa Mas ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Com esse grave do beat ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Meu parceiro jubilando divulgações Caiu divulgações O Wellington divulgações Tamo junto meu parceiro Eu quis fazer as lembranças E o tempo me deu cicatriz E agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Suas roupas, suas fotos Seu uso embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa Estou doando Eu preparei as peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim E tenha mais dó E não há arrependimento Da minha parte Eu sei que não vou mais sentir saudade O novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você E dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você E dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Isso é bom Os moleque apaixonam Agora são Essa é de novo É música nova Receba Essa vai tocar no bar Nós também Eu se estudava Santana Bora vou passar Lulú do creviado Tamo junto Eita paixão Eu quis fazer as lembranças E o tempo Deu cicatriz E agora é bola pra frente O que eu quero É ser mais feliz Suas roupas, seus copos Seu urso embalado Estou doando E o que tiver no guarda-roupa Estou doando Eu preparei as peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim E tenha mais dó E não há arrependimento Da minha parte Eu sei que não vou mais sentir saudade Esse novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você E dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você E dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Ou pode ir Eita paixão Agora são Que esse é bom dos moleque menino Meu parceiro de INDECD Tamo junto Essa vai tocar no Fiat E atrevido Meu parceiro Ronaldo O Elton Produção Tamo junto pai É barra do dré Na casa do Zé Vai ser bom demais Da novinha sagaz Eu sendo gostoso Ficando gostoso Ficando gostoso Do colo do pai Barra do dré Na casa do Zé Vai ser bom demais Da novinha sagaz Eu sendo gostoso Ficando gostoso Cê tá no gostoso Do colo do pai Hoje aqui só rola dré As novinhas só querem dré Que eu boto na boca delas É disso que elas querem Hoje aqui só rola dré As novinhas só querem dré Que eu boto na boca delas É disso que elas querem Que ela deixa a parede cheia de dré Não dá pra brincadeira Vai descendo e vai fazendo Meu piru de ladeira Desce, desce, ladeira Desce, desce Ladeira vai descendo e vai fazendo Meu piru de ladeira Desce, desce, desce Ladeira vai mexendo com o posão Toma cuidado com a curva novinha Não tem sinalização Noemi do paredão para menina Farrado dré Na casa do Zé Vai ser bom demais A novinha sagaz Deixando gostoso Ficando gostoso Cê tá no gostoso No colo do pai Farrado dré Na casa do Zé Vai ser bom demais A novinha sagaz Deixando gostoso Ficando gostoso Cê tá no gostoso No colo do pai Hoje aqui só rola dré As novinhas só querem dré Que eu boto na boca delas É disso que elas querem Hoje aqui só rola dré As novinhas só querem dré Bota na boca dela Fim é isso Ela deixa a pata cheia de dré Não tá pra brincadeira Vai descendo e vai fazendo Meu piro de ladeira Desce, desce, desce Dezce na ladeira E desce, desce na ladeira E vai descendo e vai fazendo Meu piro de ladeira Desce, desce, desce na ladeira E descendo até o chão Olha que desce Desce na ladeira E desce, desce na ladeira Vai descendo, fazendo, eu tiro de ladeira, desce, desce, desce na ladeira Toma cuidado com a curva novinha, não tem sinalização Meu parceiro Israel da Saveiro, treme, treme, bora pai, bota pegado pequenininho Tem mim parceiro Slowly do Paredão, tamo junto hein Meu parceiro Jandrol S havenco bardzo early for a nerve's to the dance É o som envolvente que mexe com a mente, a novinha experiente Chega no balde chece joga com a gente É o som envolvente que mexe com a mente, a novinha saliente Chega no balde chece joga com a gente que vem Vem com o bumbum tanta, mexe o bumbum tanta, vai com o bumbum tanta E vem... Eita porra! Mexe o bumbum tanta, vem com o bumbum tanta, vem com o bumbum tanta Mexe o bumbum, mexe o bumbum Meu parceiro Lulu do Crediato tamo junto hein Eita meu parceiro Cícero no baile da Santana Aquele abraço dos bons moleque Receba! Eu sou envolvente que mexe com a mente, a novinha saliente Chega no baile se joga com a gente Eu sou envolvente que mexe com a mente, a novinha saliente Chega no baile se joga com a gente e vem Vem com o bumbum tantam, mexe o bumbum tantam E vai com o bumbum tantam, mexe o bumbum tantam Vem com o bumbum tantam, mexe o bumbum tantam Vai com o bumbum tantam, mexe o bumbum Vem com o bumbum tantam, e vai com o bumbum tantam Mexe o bumbu tantar, vem com o bumbu tantar Vai com o bumbu tantar, mexe o bumbu tantar Vem com o bumbu tantar E olha o que ela faz, olha o que ela faz E o que ela faz quando vai descendo E olha o que ela faz, olha o que ela faz E o que ela faz quando vai no rima do fariná Tá bebinha, tá chapada, tá chamando atenção Me empinando a bundinha na frente do faredão Patrocinha de família, pede a linha no salão E quando eu toco a pisadinha batendo o bumbu Tá bebinha, tá chapada, tá chamando atenção Me empinando a bundinha na frente do faredão Patrocinha de família, pede a linha no salão E quando eu toco Eu disse e olha o que ela faz E o que ela faz, olha o que ela faz quando vai descendo E olha o que ela faz, olha o que ela faz E o que ela faz quando vai E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo Eu disse e vai subindo, vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo e vai subindo, vai subindo Bora Wesley CDs, LM Produções e Eventos, Racinha CDs, meu parceiro Jair do CD, tamo junto Bebinha tá chapada e tá chamando atenção Enfinando a bundinha na frente do paredão E patrocinha de família, pede a linha no salão E quando eu toco a pisadinha batendo o bombom Mas a bebinha tá chapada e tá chamando atenção Enfinando a bundinha na frente do paredão E patrocinha de família, pede a linha no salão E quando eu toco a pisadinha, eu disse e olha o que ela faz E o que ela faz, e o que ela faz quando vai descendo E olha o que ela faz, olha o que ela faz E o que ela faz quando vai, e vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, e vai descendo, vai descendo E vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo E vai subindo, vai subindo É música nossa, música do Bodoé E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Caiu numa gelada E lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E aqui você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta E esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Caiu numa gelada E lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E aqui você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta E esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Olha, beijou a boca errada Lembrou da boca certa Caiu numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E aqui você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta E esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Se for um pouco esperta E esse alguém perfeito Cê topa e grita o rei dos paredões Agora nossa amiga Noemi do Paredão Estoura nóis, pai, que é sucesso Receba, receba, bota na pegada do menino Eu já gastei cinco mil E o cartão anda no tempo Desci no cara louco E um baiano diferente Carro estacionado Motor de alta pressão Convidei as novinha Vou ligar meu paredão O clima que tá quente E elas tão de silicone Eu passo de camara Ela chama meu nome de camara Eu pego tudo e de ferrar Eu sou patrão Eu chego na balada Sou o rei das tentações Um balde de cerveja E uma garrafa de tenquila Um litro de uísque E as menina pira Ô pira, pira Ô pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Ô pira, pira Ô pira Sobe e desce encostada No paredão Empina o bumbum e mexe Ô pira, pira Ô pira, pira Esse é o som que contagia a mulherada Ô pira, pira Ô pira Sobe e desce encostada No paredão Empina o bumbum e mexe Eu já gastei cinco mil E o cartão anda no tempo Vecino o cara louco E o Maiano diferente Carro estacionado Motor de alta pressão Convidei as novinha Vou ligar meu paredão O clima aqui tá quente E elas tão de silicone Eu passo de camara Ela chama meu nome de camara O pé, tudo e de ferrar Eu sou patrão Eu chego na balada Sou o rei da ostentação Um balde de cerveja E uma garrafa de tenquila Um litro de uísque E as menina pira Ô pira, pira Ô pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Ô pira, pira Ô pira Sobe e desce encostada No paredão Empina o bumbum e mexe Ô pira, pira Esse é o som que contagia a mulherada Ô pira, pira Ô pira Sobe e desce encostada No paredão dos britos Receba, bota na pegada do menino Toca a música das novinha piquete Repertório novo do bumbum dos moleque Meu parceiro é o zinho do corpo Eu passei João Paulo Bota na pegada de varão É um novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Que o clima tá bom Aí desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Sirox, Shandong Oh, 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 oh Olha as novinha dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou de combo de Jack, Sirox, Shandong Oh, 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 oh Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar grave bater E quero ver o bumbum mexer E eu vou mandar grave bater E quero ver o bumbum mexer É um novo hit do verão Oh, 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 oh E swing é esse, filhote T.S. Digital Meu parceiro de óculos, sua site É um novo hit do verão Pra geral curtir E ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir E nem tenta apagar de santinha O clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Sirox, Shandong Oh, 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 oh Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou de combo de Jack, Sirox, Shandong Oh, 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 oh Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar grave bater E quero ver o bumbum mexer E eu vou mandar grave bater E quero ver o bumbum mexer É minha equipe, sua farra Bora assistir, Rony Bota pra brocar no paredão, pai Iô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que não me limpa confesso Tem moral Vim aqui na favela pra sentar Vim aqui na favela pra sentar Pega o telefone, desbloqueia a tela E vai no seu contrato, procure o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Eu fiquei com vontade de falar com ela Quero falar com ela, quero falar com ela Me deu uma vontade de falar com ela Que não me limpa confesso Tem moral Vim aqui na favela pra sentar Vim aqui na favela pra sentar E vai sentar, vai sentar, vai sentar E vai sentar, vai sentar, vai sentar E eu, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que não me limpa confesso Tem moral Vim aqui na favela pra sentar Vim aqui na favela pra sentar O quê? E pega o telefone, desbloqueia a tela E vai no seu contrato, procure o número dela E pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Fiquei com vontade de falar com ela Quero falar com ela, quero falar com ela Fiquei com vontade de falar com ela O quê? Que não me limpa confesso Tem moral Vim aqui na favela pra sentar Vim aqui na favela pra sentar E vai sentar Ou vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Ou vai sentar, vai sentar, vai sentar E vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar O Wesley CD L&M Produções de Eventos Levei ela pro motel, fiz sequência de soca Só que quanto mais eu botava, a novinha pedia Levei ela pro motel, fiz sequência de soca Só que quanto mais eu botava, a novinha pedia Bota, e bota, e bota, e bota, 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 bota E bota, e bota, e bota, 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 bota E bota, e bota, 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 bota E olha o que a mina faz, olha o que a mina faz Menina bate o bum no chão, menina bate o bum no chão Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranha Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona E de lado dela toma, e de coste ela toma E de frente ela toma, 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 toma Eu disse de lado dela toma, e de coste ela toma E de frente ela toma, 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 toma E olha o que a mina faz, olha o que a mina faz A menina bate o muro no chão, a menina bate o muro no chão Eita meu parceiro, totão e brito rei dos paredões, tamo joão Levei ela pro motel, fiz sequência de soca, só que quanto mais eu botava A novinha pedia, bota, e bota, e bota, e bota, e bota, 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 bota E bota, e bota, e bota, 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 bota E bota, e bota, e bota, 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 e bota, 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 bota E bota, e bota, e bota, 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 bota Ela toma, vinte coste, ela toma Vinte finta, ela toma, 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 toma E o sabor dos moleque recebe O parceiro jubileu de divulgação, estamos juntos, hein O parceiro Exílio Golfo, o parceiro João Paulo A ré de dança, hein E as novinha tão pirada querendo, tchaca, tchaca Vou com o bumbum tremendo e chorando e querendo, tchaca Vem aí, pode chegar, não precisa excepção Aqui é tudo nosso, é som de paredão Aqui o dilema é nosso, se você quer aprender Vou cair no paredão, não quero ver a novinha descer E desce novinha no chão, e senta na piroca E desce novinha no chão, e toma de pioca E desce novinha no chão, e senta na piroca E desce novinha no chão, e toma, toma de pioca É cinco, é dez, o clima aqui é cem E liga o paredão e chama com as novinha, véi É cinco, é dez, o clima aqui é cem E liga o paredão e chama com as novinha E sobe na mala e vai com a gente Sobe na mala e vai com a gente Sobe na mala e vai com a gente Noé, em meio do paredão Sobe na mala e vai com a gente Sobe na mala e vai com a gente Eita, meu parceiro, já é o som E sobe na mala e vai com a gente Sobe na mala e vai com a gente Sobe na mala e vai com a gente E sobe na mala e vai com a gente Sobe na mala e vai com a gente Sobe na mala e vai com a gente Receba! Sucesso novo, isso é bom nos molecos Bora meu parceiro Ronaldo, o Fede é 3 V Tamo junto, tamo junto meu garoto Receba! E as novinhas tão pirada querendo tchaca tchaca Cocumbum tremendo e chorando e querendo taca Vem aí pode chegar, não precisa excepção Aqui é tudo nosso, é som de paredão Aqui o dilema é nosso e você quer aprender Outra aí no paredão, eu quero ver a novinha descer E desce novinha no chão, senta na piroca E desce novinha no chão, e toma de pioca E desce novinha no chão, e senta na piroca E desce novinha no chão, e toma, toma e vem É cinco, é dez, o clima aqui é cem E liga o paredão e chama que as novinha vem É cinco, é dez, o clima aqui é cem E liga o paredão, bora pra outro bebida se vem E sobe na mala e vai com a gente Sobe na mala e vai com a gente Sobe na mala e vai com a gente E sobe na mala e vai com a gente Sobe na mala e vai com a gente Sobe na mala e vai com a gente E receba E sobe na mala e vai com a gente E sobe na mala e vai com a gente, sobe na mala e vai com a gente E sobe na mala e vai com a gente, sobe na mala e vai com a gente Isso é bônus, moleque, essa é a história do Brasil, pai Receba, eita, meu Deus do céu Para o meu parceiro, o exito do gol, para o meu parceiro João Paulo, tamo junto, tamo junto O Elton, divulgações, meu parceiro, jubileu, divulgações O Crata, aquele abraço do bônus, moleque, menino Receba, mais um do gol, cd Meu parceiro, o amor, divulgações, o agente norte, tamo junto E amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e que vê que mais se ama Esquece logo isso, vem comigo aqui pra cama Por isso é que me ama Meu amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, sou problemático, um pouco cimento E você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Wesley, o Wesley, cd de milagre, tamo junto E o parceiro, o Egito Golf E aí, João Paulo Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga e que vê que mais se ama Não esquece logo isso, vem comigo aqui pra cama Por isso é que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco cimento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama E amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco cimento E você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Eita, miudinho, que essa vai blocar no paredão dos britos O maior paredão da região Foi parceiro, totão e brito Bota pegado, pai Olha, a mulher tem sentimentos Mulher tem coração Ela só quer amor, ela não quer ostentação Teu dinheiro pode comprar tudo Mas eu compro uma mulher de verdade E ela tá sempre do lado Tristeza na felicidade Ela não liga pra Xandão Tem dinheiro e nem carrão Ela só quer amor, fidelidade e atenção Ela não liga pra Xandão Tem dinheiro e nem carrão Ela só quer amor, fidelidade e atenção Cuida bem dela Cuida do meu amor E cuida bem dela Ela tia mãe não liga pra Xandão Cuida bem dela Cuida bem dela Cuida do meu amor E cuida bem dela Ela tia mãe não liga pra Xandão Olha, a mulher tem sentimento Mulher tem coração Ela só quer amor, ela não quer ostentação Teu dinheiro pode comprar tudo Mas eu compro uma mulher de verdade E ela tá sempre do lado Tristeza na felicidade E ela não liga pra Xandão Tem dinheiro e nem carrão Ela só quer amor, fidelidade e atenção Cuida bem dela Ela liga pra Xandão Ela não liga pra Xandão Ela não liga pra Xandão Ela só quer amor, fidelidade e atenção Cuida bem dela E cuida do meu amor Cuida bem dela Ela tia mãe não liga pra stadus Cuida bem dela Cuida do meu amor Cuida bem dela Ela te ama e não liga pra estado Estoura nós no M do paredão que essa é sucesso Essa é bombos moleque, essa é denou Essas horas da madrugada tu vem pensar nessas coisas Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas E tu vem pensar essas coisas Receba! Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada e tu vem pensar nessas coisas E tu vem pensar nessas coisas E tu vem falar essas Essas vai é pro maloqueiro que tá com a pensão na mão Essas vai é pros maloqueiros que tá com a pensão na mão Essas vai é pros maloqueiros que tá com a pensão na mão Essas vai é pros maloqueiros que tá com a pensão na mão Essas vai é pros maloqueiros que tá com a pensão na mão Essas vai é pros maloqueiros que tá com a pensão na mão Matando a pegada de barão Essas horas da madrugada tu vem pensar nessas coisas Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas E tu vem pensar nessas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessas coisas Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas E tu vem pensar nessas coisas Essa vai é pros maluqueiros que tá com a pensão na mão Essa vai é pros maluqueiros que tá com a pensão na mão Essa vai é pros maluqueiros que tá com a pensão na mão Esse é o meu menino, esse é bônus moleque, esse é de novo Há muito tempo que eu quero você, eu tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço não sabe te dar amor Porque eu preciso pra te convencer, te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu pra voar, uma casa beira-mar Senha do meu cartão, a senha do celular Te dou cama e dou comida, te entrego a minha vida Faz tudo pro teu nome, eu só não largo a bebida Te dou o céu pra voar, uma casa beira-mar Senha do meu cartão, a senha do celular Te dou cama e dou comida, te entrego a minha vida Faz tudo pro teu nome, eu só não largo a bebida É meu parceiro Chelson, meu parceiro Lulu do Criadeado Tamo junto, velho Essa vai tocar lá no bar do X, tá sentando Há muito tempo que eu quero você, eu tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço não sabe te dar amor Porque eu preciso pra te convencer, te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu pra voar, uma casa beira-mar Senha do meu cartão, a senha do celular Te dou cama e dou comida, te entrego a minha vida Faz tudo pro teu nome, eu só não largo a bebida Te dou o céu pra voar, uma casa beira-mar Senha do meu cartão, a senha do celular Te dou cama e dou comida, te entrego a minha vida Faz tudo pro teu nome, eu só não largo a bebida Essa é a mão dos moleque pra mim, meu parceiro Betinho Galera do City de Santa Tereza Tá me chegando, tá me chegando Meu parceiro Dedo Gravião, para menino Chubileu Divulgações Caiu Divulgações Macias CDs Wesley CDs de Milagres Grava meu parceiro Wesley de Milagres, tamo junto Esse é bom dos moleque, menino Bota na pegada do menino, bote forró Vem comigo assim, ó Olha, troquei o meu carro no bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou derrubir Troquei o meu carro no bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou derrubir Derrubo não, derrubo não Meu bode é conselheiro Ele é bom de opinião Derrubo não, derrubo não Meu bode é conselheiro E é sucesso do porrão Meu bode é amigo, dê um conselho Beba ou não beba, beba ou não beba Bora ali pros nós E bebe, bebe, bebe E as novinha vai fazer o que? Desce, desce, desce Meu bode é conselheiro E você tem que obedecer Desce, desce E as novinha vai fazer o que? Desce, desce, desce Meu bode é conselheiro E você tem que obedecer Olha o meu parceiro ali em Produções E as vezes o arroz Meu parceiro Fabriano Produções E a Reddance Bota na pegada do menino Troquei o meu carro no bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou derrubir Troquei o meu carro no bode Me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou derrubir Devolvo não Devolvo não Meu bode é conselheiro E é sucesso do porvão Devolvo não Devolvo não Meu bode é conselheiro E é sucesso do porvão O bode é amigo e dê o conselho Bebo ou não bebo? Bebo ou não bebo? E bebe, bebe, bebe E as novinhas vão fazer o que? Desce, desce, desce Meu bode é conselheiro Ele manda chora e desce E desce, desce Ele mandou descer E desce, desce, desce Bota na pegada do menino Que eu cheguei nos paredões Bota na pegada do menino Que eu cheguei Ei, que meu parceiro Tô tão bonito Rei dos paredões Noi, meu do paredão Chora, nós que aqui é sucesso, pai Esse é bom dos moleques Todo o Brasil Comigo assim, ó Olha o meu pai Foi quem me fez assim Desmantelado Eu disse, rapariguerim E a minha fama agora aumentou Sou conhecido é como filho de doutor Eu disse, eu disse Olha o meu pai Foi quem me fez assim Desmantelado Eu disse, rapariguerim E a minha fama agora aumentou Sou conhecido é como filho de doutor E aonde eu passo é a sede O noite e dia No meio da putaria Olha o doutorzinho estourou Tudo arrumado Só com as tops do lado Eu sou playboy Sou estourada Onde eu chego tem alô E alô pra mim Chegou o doutorzinho E alô pra mim Olha, chegou o doutorzinho E alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido é como rapariguerim E eu disse, eu disse Alô pra mim Olha, chegou o doutorzinho E alô pra mim Chegou o doutorzinho E alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido é como rapariguerim Bora ver o parceiro Ronaldo do Fita 3 Olha o meu pai Foi quem me fez assim Desmantelado Eu disse, rapariguerim E a minha fama Agora aumentou Sou conhecido é como filho de doutor Eu disse, eu disse Olha o meu pai Foi quem me fez assim Desmantelado Eu disse, rapariguerim E a minha fama Agora aumentou Sou conhecido é como filho de doutor E aonde eu passo é a sede O noite e dia No meio da putaria Olha o doutorzinho Estourou Todo arrumado Só com as top do lado Eu sou playboy Sou estourado Aonde eu chego Tem alô O alô pra mim Chegou o doutorzinho O alô pra mim Olha, chegou o doutorzinho O alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido é como rapariguerim Eu disse, eu disse Alô pra mim Olha, chegou o doutorzinho O alô pra mim Chegou o doutorzinho O alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido é como rapariguerim Agora vem o parceiro Ronaldo do Fita Trevi Tamo junto, tamo junto Bota na pegada do menino Bota no forró Respeita a qualidade do menino Olha que minha mulher me deixou E hoje eu tô solteiro E hoje eu tô solteiro Bebendo e largado E mais a farra me aceitou E agora eu tô de boa Eu tô desapegado Já chamei o garçom Pra abastecer a mesa A mulherada toma banho de cerveja Cinquenta tons de cinza Cinquenta tons de cinza E hoje vai rolar Sou raparigueiro E hoje o bicho vai pegar Eu sou raparigueiro E hoje o bicho vai pegar Eu sou desmantelado Bota na pegada do menino Olha que minha mulher me deixou E hoje eu tô solteiro Bebendo e largado E mais a farra me aceitou Agora eu tô de boa Eu tô desapegado Já chamei o garçom Pra abastecer a mesa A mulherada toma banho de cerveja Cinquenta tons de cinza E hoje vai rolar Sou raparigueiro E hoje o bicho vai pegar Eu sou raparigueiro E hoje o bicho vai pegar Tô desmantelado Bota na pegada do menino Esse é bônus, moleque, receba Canal link do MP3 Meu parceiro de intercedês Estoura nós que aqui é sucesso, pai Essa é a autoria do Mouros, moleque, vem comigo Essa é a história do Brasil Comigo assim, ó Olha, peguei a minha banda e botei pra tocar no som A mulherada doida bebendo e achando bom Whisky, Red Bull e cachaçada na canela Mamãe tá me ligando, eu não volto Olha, peguei a minha banda e botei pra tocar no som A mulherada doida bebendo e achando bom Whisky, Red Bull e cachaçada na canela Mamãe tá me ligando, eu só volto de madrugada Alô, mamãe, eu só volto pra casa quando amanhecer Whisky, Red Bull e botei pra descer A mulherada louca, bebendo e achando bom E a mulherada curtindo o meu som Alô, mamãe, volto pra casa quando amanhecer Whisky, Red Bull e botei pra descer A mulherada louca, bebendo e achando bom A mulherada curtindo o meu som A mulherada curtindo o meu som Tá curtindo é o meu som Bota na pegada do menino, bom, porró Receba! Falou, só especial pra galera do Cinti Santa Rosa Tamo junto, hein? Esse é bom dos moleque, menino A mulherada doida, bebendo e achando bom Whisky, Red Bull e cachaçada na canela Mamãe tá me ligando, eu não volto Olha, peguei a minha banda e botei pra tocar no som A mulherada doida, bebendo e achando bom Whisky, Red Bull e cachaçada na canela Mamãe tá me ligando, eu só volto de madrugada Alô, mamãe, eu só volto pra casa quando amanhecer Whisky, Red Bull e cachaçada na canela A mulherada louca, bebendo e achando bom E a mulherada curtindo o meu som Alô, mamãe, eu só volto pra casa quando amanhecer Whisky, Red Bull e cachaçada na canela A mulherada louca, bebendo e achando bom E a mulherada curtindo o meu som A mulherada curtindo o meu som A curtindo é o meu som Respeita a qualidade do menino Esse é bom dos moleque, menino Esse é de novo Rebuscando novas, meu noitinho Bota na pegada dos minimais criados, meu pequeno São Wesley C.D. de milagres Mas foi pra um baile muito louco Afim de se envolver Só tinha 17 aninhos E vai acontecer Um baile muito louco Afim de se envolver Só tinha 17 aninhos O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer Vai dar, PT Vai dar, 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 vai dar, vai dar, vai dar Ela começa a sentar aqui na frente dos paredes Essa novinha já vai sentar no bode dos moleque Essa novinha vai quebrar e essa pegada é envolvente Aqui ninguém pode parar Vai dar PT, vai dar 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 Foi pra um baile muito louco, a fim de se envolver Só tinha 17 aninhos, o que vai acontecer? Um baile muito louco, a fim de se envolver Só tinha 17 aninhos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar 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 Vai dar PT E na frente dos paredes Essa novinha já vai sentar No bode dos moleque Essa fadinha vai quebrar Pegada diferente O swing dos moleque vai Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT E não se apega, novinha minha pegada é diferente Estilo da rua, sem vergonha, gostoso e quente Vaqueiro bom de gato, que na pressão vai fazer estouro Vem pai dos paredes, eu sou o vaqueiro do pipô Os canais do bom dos moleque, rasga essa pra nós aí Wesley CDs Tinta CDs, canal Lintam V3 Tu vê se ela coloca, meu fechamento é você O namorado fica todo velho e sem saber Que a safadinha gosta mesmo é da pressão Da pegada dos moleque, estourou nos paredes Já lá manda um zap pra mim Vamos se ver mais tarde Tô com saudade da pegada E só você sabe fazer do jeito Que não dá pra esquecer o rodão Pico no namorado, eu quero é ficar com você E não se apega, novinha minha pegada é diferente Estilo da rua, sem vergonha, gostoso e quente Vaqueiro bom de gato, que na pressão vai fazer estouro Vem pai dos paredes, eu sou o vaqueiro do pipô Que não se apega, novinha minha pegada é diferente Estilo da rua, sem vergonha, gostoso e quente Vaqueiro bom de gato, que na pressão vai fazer estouro Vem pai dos paredes, eu sou o vaqueiro do pipô Vem se ela coloca, meu peixamento é você O namorado fica todo feliz sem saber A safadinha gosta mesmo, é da pressão Da pegada dos moleque, estourou nos paredes Já lá manda um zap pra mim Vamos se ver mais tarde, tô com saudade da pegada E só você, rapaz, é do jeito Não dá pra esquecer, eu vou dar um pinto No namorado, eu quero é ficar com você E não se apega, novinha minha pegada é diferente Estilo da rua, sem vergonha, gostoso e quente Vaqueiro bom de gato, que na pressão vai fazer estouro Vem pai dos paredes, eu sou o vaqueiro do pipô E não se apega, novinha minha pegada é diferente Estilo da rua, sem vergonha, gostoso e quente Vaqueiro bom de gato, que na pressão vai fazer estouro Vem pai dos paredes, eu sou o vaqueiro do pipô Música 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 Eu vou pegar minha cunhada Eu vou pegar aquela gostosona Eu vou pegar aquela gostosona Vem sem balança Música 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 Eu vou pegar minha cunhada Não quero nem saber Ela dá nada gostosinha E ela tá aqui, olha vai ser muito gostoso Vai ser muito legal Se a irmã ficar sabendo Vai ter quebra pau Eu vou pegar minha cunhada Não quero nem saber Dá nada gostosinha E ela tá aqui, olha vai ser muito gostoso Muito legal Se a irmã ficar sabendo Vai ter quebra pau Eu vou pegar a minha cunhada Que vai ser gostoso, vai ser muito legal Eu vou pegar aquela gostosona Eu vou pegar aquela gostosona Tchocando a pegada dos moleques Eu vou pegar aquela gostosona Tchocando a pegada do menino que eu cheguei Meu parceiro e saiu dessa vez, trem, trem A rap dance, chama, 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 chama Noivo do paredão, essa é a história E vem chegando aí Virando onda de carrão Parece até uma patrocinha Virando onda de gatinha Mas esse é muito sacaninha Só tá pensando na minha E ele se chama pra dar um rolé Se embora meu batera, eu quero ver você cantar E o que? Só quero dar um rolé Só quero dar um rolé Menina maluca, só quero dar um rolé Só quero dar um rolé Meu parceiro vindo é C10 Só quero dar um rolé Só quero dar um rolé Menina maluca, só quero dar um rolé Só quero dar um rolé Só quero dar um rolé Miami do Parê não grava nós Que é estou Bota na pegada do menino Receba Receba Meu parceiro Wesley C10 O menino das qualidades Tamo junto, hein E vem chegando aí Tirando onda de carrão Parece até uma patrocinha Tirando onda de gatinha Mas ela é muito sacaninha Só tá pensando na minha Ele se chama pra dar um rolé Oh yeah Bora meu batera Eu quero ver você tocar E o que? Só quero dar um rolé Só quero dar um rolé Menina maluca, só quero dar um rolé Só quero dar um rolé Só quero dar Galera, turma, daí o vídeo é copia Eles se destrela, tamo junto, hein Só quero dar um rolé Só quero dar um rolé Menina maluca, só quero dar um rolé Só quero dar um rolé Só quero dar um rolé Bota na pegada do menino Só quero dar um rolé 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 Bota meu bar, sei o Wesley C10 Estoura mais que essa é sucesso, menino Uh, uh, uh Tchau, 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 tchau Obrigado.